Agora é o meu negócio! Um máximo! Temos um negócio que eu posso fazer mais uma grandeira E a gente tem que passar Eu não posso fazer mais uma grandeira Eu vou fazer mais uma grandeira Eu tô fazendo mais uma grandeira Eu quero fazer mais uma grandeira E eu vou fazer mais uma grandeira Mas eu não tenho mais uma grandeira Meu problema aqui é E É o que você está fazendo? É o que você está fazendo? É o que você está fazendo?